Fala galera, tem alguém aqui que se sente inseguro? Sim, porque a juventude é uma fase de muita insegurança, pelo menos pra alguns. Ah, eu nunca vou conseguir fazer. Não, o Lucas é muito melhor do que eu. Nossa, como eu sou burro. Não, é sério, eu sou um fracasso. Eu sempre me dou mal quando tomo decisões. Ah, gente, se você já disse essa frase, você pode ter algum sintoma dessa insegurança que eu tô falando. A verdade é que todo mundo tem um pouco de insegurança. O problema é que essa insegurança acaba trazendo uma sensação de inferioridade. Não, e tem mais, a pessoa acha que o fracasso é por fatores internos e o sucesso por fatores externos. Ah, tirei nota boa, mas também tava fácil, né? Ah, tirei nota ruim, como eu sou burro. E sabe galera, essa insegurança tem deixado muitos jovens sem confiança pra dar alguns passos na vida. O cara já começa um relacionamento ou vai pra uma entrevista de emprego achando que vai dar errado. Aí a pessoa nem tenta, ela nem se arrisca. Ih, vai dar certo não, não vou nem tentar. O problema é que a pessoa que é assim inicia um relacionamento e a pessoa insegura se torna possessiva, ciumenta, porque ela sempre acha que vai ser abandonada por alguém melhor do que ela. E com isso o relacionamento acaba acabando. Mas qual a solução pra vencer a insegurança? A Bíblia conta a história do dia que Deus chamou Gideão. E depois de Deus chamar Gideão, ele diz pra Deus, Ah, Senhor, mas logo eu, o menor da minha casa, minha família é a menor de todas. Pensa num cara inseguro. E essa história fantástica só muda de rumo quando Gideão conhece verdadeiramente quem era Deus. E a segurança que Gideão não encontrava em si, ele passou a encontrar no Senhor. E foi aí que tudo mudou. Claro que o autoconhecimento também é muito importante. Você pode voltar aí algumas cenas da sua infância e descobrir porque você se tornou tão inseguro. Talvez foi algum acontecimento até na própria juventude ou na adolescência. Mas foi depois que Gideão se tornou íntimo de Deus que teve coragem de enfrentar um exército inteiro apenas com 300 homens. Pensa num cara seguro. Sabe, foi depois que eu encontrei Jesus que eu passei a me sentir mais seguro. Como você, talvez eu também tinha insegurança quanto à vida sentimental, quanto ao futuro, quanto à carreira profissional, quanto a saber se Deus iria realizar ou não os meus sonhos ou os sonhos dele na minha vida. Eu era inseguro em relação à opinião das pessoas. Foi quando eu descobri que esse Jesus é vivo, é real e ele ainda transforma aparentes fracassos em grandes vencedores. E é isso que ele pode fazer comigo e com você. Ele fez com Pedro, com Moisés, com a mulher samaritana, com a mulher do fluxo, com Davi e com tantos outros. Ei, entenda que a segurança que você não encontra em você, você pode encontrar no Senhor. O Espírito Santo vai te dar a ousadia para deixar de ser tão inseguro e se arriscar um pouco mais. Não adianta você fazer como o Gideão e culpar a sua família por isso. Se torne íntimo do Pai e Ele vai te dar a segurança que você precisa. Talvez esse vídeo chegou para você como uma forma de Deus te dizer, Ei, bora fazer grandes coisas. Hoje o Senhor Jesus te diz, Não foste tu que me escolheste, mas eu que te escolhi. Se Jesus te escolheu te conhecendo, está esperando o que para se entregar para Ele e viver grandes coisas? Deus te abençoe. Até a próxima. Valeu!